Paz do Senhor Jesus queridos, quantos estão felizes com Jesus? Aleluia! Se coloque em pé nessa hora, no nome de Jesus. Feche seus olhos, oh aleluia! Nessa hora, você vai pedir para que o Espírito Santo fale com você nesta noite. Para que os seus ouvidos estejam abertos, para que a sua mente esteja voltada para o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toma a tua igreja, Senhor, nesta hora. No nome de Jesus, Pai visita, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Oh, fala com a tua igreja, fala conosco nesta noite, Senhor. Desperta a tua igreja. Senhor, toma cada mente agora, tirando, Pai, toda a preocupação. Tirando, Senhor, toda a distração. Quebrando, Pai, toda a estratégia e artimanha do inimigo, Senhor. Abre os corações nesta hora, destapa os ouvidos, Pai querido. Toma a mente, oh aleluia, Senhor. Declaramos, Pai, que a tua palavra encontrará lugar em nossos corações nesta noite. Que a tua palavra, oh gerará frutos, frutos para a glória do teu nome, Espírito Santo. Toma o teu lugar, continua ministrando aos nossos corações. Espírito Santo, continua envolvendo a tua igreja nesta noite. E nós colocamos por terra toda a ação maligna. Nós desfazemos pelo nome de Jesus. Oh, toda interferência, todo sono, todo peso, toda estratégia do diabo. Cai por terra agora em nome de Jesus. Nós decretamos, Pai, que a tua unção se faz presente neste lugar. Que a tua presença tem prioridade neste lugar. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Gostaria que você desse um aplauso para Jesus. Aplauda Ele. Oh, Deus é digno. Jesus é digno da tua adoração. Você é um adorador. Oh, aleluia. Toda honra, toda glória e toda adoração. Seja o Senhor Jesus. Obrigada. Abram lá as vossas bíblias. Em 2ª rei 6. Diz assim por título. Na minha bíblia está assim, na sua pode estar em outra versão. Mas o significado é o mesmo. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Como vês? O lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, Ah, meu Senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra que Eliseu, profeta do Senhor. Ele foi o sucessor de Elias. Através da vida de Eliseu, quantos milagres foram feitos. E ali, sobre aquele machado, foi uma oportunidade que Deus teve de usar aquele homem de Deus. E diz a palavra que os discípulos dos profetas se reuniam ali, para aprender, para buscar ao Senhor. Era uma escola ali de profetas. Mas eles chegaram ali diante de Eliseu e vêm assim, olha, como tu vês, já está pequeno o lugar. E quando um lugar está pequeno, queridos, nós temos que alargar as tendas, não é assim? Quando você tem um filho e você mora numa casa menorzinha, Tudo bem, né? Mas quando a família começa a crescer, você fala assim, não, eu preciso de uma casa maior. E ali, eles disseram, Eliseu, nós precisamos de um lugar maior para nós nos reunirmos. Vamos lá no Jordão, vamos lá cortar madeira, e nós vamos construir um lugar maior. Aleluia, glória a Deus, eu e você, temos que nos dispor para o Senhor fazer coisas grandes nas nossas vidas. Sabe, queridos, às vezes nós nos limitamos e dizemos assim, está bem, da maneira que eu estou, está bem. Aquilo que eu tenho feito na obra do Senhor, está bom. Ah, é pouco, mas está bom. Como eu tenho me colocado diante de Deus, está bom. Ah, eu oro uma vez por semana, está bom. Eu jejuo uma vez por mês, está bom. O Senhor fala para você assim, não, alargue as tuas tendas. Queira crescer na presença do Senhor. Queira crescer profissionalmente. Queira alargar as suas tendas. E ali, eles tinham a ferramenta, que era o martelo, para cortar aquela lenha. Eu não sei se todos ali tinham a sua própria ferramenta. Mas a palavra diz que tinha um ali, um servo, que estava com o machado emprestado. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que o Senhor falou comigo. Eu, você, temos que ter a nossa própria ferramenta. Eu tenho que ter a minha ferramenta de oração. Eu tenho que ter a minha ferramenta de intimidade com o Senhor. Eu não posso tomar emprestado do meu irmão. Eu não posso passar a minha vida dizendo para o meu irmão, olha por mim. Consagra por mim. Me empresta a tua intimidade com Deus. Eu quero dizer assim, olha, intimidade com Deus não se empresta. Cada um de nós temos que ter a nossa ferramenta com Deus. Temos que ter a palavra, temos que ter a oração. Temos que estar na presença do Senhor. Se não vai acontecer como aconteceu na vida daquele servo. E diz que, eu acredito que aquele servo, ele era trabalhador. Ele estava lá, derrubando aquela árvore. Dando as machadadas. Mas a ferramenta não era dele. Por muitas vezes, queridos. Você até tem vontade de fazer. Você tem vontade de fazer. Você até se dispõe. Mas às vezes você espera que o outro faça no teu lugar. Mas o Senhor diz assim, olha, aquilo que eu dei a você fazer, é para você fazer. A responsabilidade é tua. E quando ele estava dando ali aquelas machadadas. Justo dele, né? Diz que o ferro do martelo caiu no Rio Jordão. E diz que naquela hora ele gritou, ai meu Senhor, era emprestado. Sabe o que me faz ver, queridos, essa palavra? Que todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós passamos por perdas. Passamos por dificuldades financeiras. Mas o dia mau chega para todos. Eu estou vivendo dias maus. Eu acredito que você também. Eu tenho vivido enfermidade na família. Eu tenho passado por muitas dificuldades. Mas como aquele servo, ele tinha ali, um representante de Deus ali. Ele tinha Eliseu. E o Senhor diz assim para você, ei, há uma esperança. Você, eu, temos Jesus que está no controle. Ou, ele podia pensar, meu Deus, aquele ferro caiu no Jordão, no Rio Jordão. Um rio fundo. Você imaginou você achar algo num rio? Não se acham nem corpo, né? É difícil achar um corpo quando é afogado, que é grande, que quando é afogado incha. Imagina um pedaço de ferro num rio. E naquela hora, eu acredito que ele pensou assim, agora eu estou perdido. A ferramenta tão importante eu emprestei, nem minha é. E olha o que aconteceu. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Há momentos que na nossa vida, que nós pensamos que é o fim. Não é? Há momentos que nós olhamos e não vemos saída. E nós pensamos, chegou o fim. Não há esperança. Mas o Senhor diz para você assim, que há esperança sim. Que ele é o Senhor de todas as coisas. Oh, aleluia, não importa se é o Rio Jordão. Não importa como nós louvamos aqui, se o sol se pôr, se a noite chegar. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia. Nosso Deus é poderoso. Nós temos que entender que nós servimos um Deus que tudo pode. Aquele moço, nem um machado ele tinha. Ele tomou emprestado. Ei, eu digo assim para você, eu não sei o que você tem tido falta na tua vida. Eu não sei, eu não conheço a tua vida. Mas o meu Deus, o meu Deus, é o Deus que supri todas as nossas necessidades em glória. Oh, nós servimos um Deus poderoso. E quando nós estávamos ali louvando esse louvor, Ah, eu falei assim, Deus, o Senhor é um Deus que nos leva a polpa para respirar. Eu quero dizer uma coisa, queridos, às vezes tem momentos que nós estamos, nós pensamos que nós vamos afundar. Como afundar, como afundou aquele ferro. Oh, aleluia, que se não fosse o Senhor, aquele ferro ficaria ali. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há momentos, há momentos na vida que nós pensamos que nós vamos submergir como aquele machado. Mas o Senhor nos diz que Ele nos traz a polpa e Ele nos faz flutuar como aquele ferro. Oh, esse é o nosso Deus, vale a pena estar na presença do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim, vale a pena. Deus vai te tirar dessa. Oh, Deus vai te fazer flutuar. Deus não vai deixar você ficar no fundo do rio. Ele vai dar um escape, ele vai jogar lá um galinho, ele vai jogar lá uma madeirinha, ele vai usar alguém para te abençoar, mas ele vai te tirar dessa. Se você crer, se você confiar, se você não desistir, Deus é contigo. Ele diz na palavra dEle, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Ele é o meu Deus. Você já parou para pensar que você tem um Deus? Você, eu, nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que está a todo instante olhando por nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. A palavra do Senhor diz lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Oh, às vezes nós pensamos que não há mais esperança. Essa semana eu tive uma notícia muito triste acerca do meu pai. E eu fiz uma oração. Quando eu vi, minha irmã postou a foto do meu pai, que eu vi meu pai naquela situação, um homem que era forte. De postura. E quando eu olhei e vi meu pai naquela situação, eu falei assim, Deus, eu acho que chegou a hora. E eu chorei muito porque eu amo muito a vida do meu pai. E eu falei assim, Senhor, que eu consiga liberar meu coração, pai. Que o Senhor, se o Senhor já chegou o tempo do Senhor recolher ele, pai, eu não quero que ele sofra. Mas eu quero liberar. E quando eu pensava que o Senhor estaria recolhendo meu pai, a tristeza vinha, a dor vinha. Porque nós não fomos criados para a morte. É difícil aceitar, né? Difícil. E ali eu até falei para o pastor João, falei assim, nós temos que nos preparar. Queridos, eu pensei até em deixar minha mala arrumada. Oh, Deus. Mas a última palavra vem de Deus. E hoje eu tive uma boa notícia. Hoje, quando minha irmã postou uma nova foto, meu pai estava ali com outro semblante. Meu pai já tinha tomado banho, as enfermeiras já tinham dado banho, já tinham se alimentado. Meu pai, ele não estava falando coisa com coisa, ele estava vendo alucinações. Ele não queria comer. Ele não andava mais. E hoje eu recebi essa boa notícia. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que o tempo é do Senhor. Oh, aleluia. Quem faz a obra é Deus. Não sou eu, não sou você que faz a obra, mas é o Senhor. Quantas vezes nós pensamos, agora é o fim. Já está tudo acabado. Não tem como eu sair dessa situação. Como aquele servo, aquele jovem pensou. Agora? Como diz aí fora, né? Perdeu o playboy. Agora, acabou pra mim. E quando a coisa é emprestada, aí que o negócio acontece, não é? Você já emprestou alguma coisa de alguém e daí aconteceu alguma coisa na tua mão? Eu já. Eu era nova de carta, estava lá na casa da minha irmã, meu cunhado, com carrão. E aí eu precisava levar meu sobrinho lá, minha irmã não estava. Ah, leva, pega meu carro, leva aí ele pro curso de inglês. E a garagem do meu cunhado lá é abençoada, é bem estreitinha. Então o carro passa ali bem e ainda é descida. E tem que sair de ré. E aí eu fui descendo com o carro ali, descendo. Quando eu vi, não dava, não tinha espaço. E aí eu tirava o pé. Eu tirava o pé da embreagem, o carro descia mais. Eu não conseguia fazer o carro voltar. Daí eu comecei a me desesperar. Resumindo, o carro riscou a lateral do carro tudo. Era emprestado. Era emprestado. Porque nós temos que ter as nossas próprias coisas. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, Tu, porém, emprestará a muitos, mas não tomarás emprestado. Que nós devemos ter isso nas nossas vidas. Eu não tenho que tomar emprestado, mas eu tenho que emprestar. Olha que coisa boa. Isso é bênção. Eu ter para emprestar, não é? Quem empresta fica escravo. Quem toma emprestado fica escravo de quem empresta. Não é? E parece que quando você empresta, é que nem dinheiro. Você pegou o dinheiro lá com uma pessoa emprestada. Você fala assim, olha, eu vou te pagar. Tal dia eu te pago. Chega o dia, você não consegue. Por quê? Porque você já está numa situação tão difícil que você teve que tomar emprestado. Você não vai ter para pagar. A não ser que você receba algum dinheiro que você está esperando sair aí. Agora, dependendo daquilo que você tem, se você já tomou emprestado, é porque você não tinha. E aí, você não consegue pagar. É duro, né? É triste. Nós temos que falar assim, não senhor, eu não quero tomar emprestado não, mas eu quero abençoar. E eu, queridos, eu tenho assim, uma ideia na minha cabeça, algo que eu e meu marido a gente tem. Na nossa cabeça, foi uma lição de vida. Eu, eu não empresto não, se eu tiver, eu abençoo, eu dou. Porque se a pessoa está me pedindo emprestado, ela não vai ter para me pagar. Eu abençoo, eu dou, se eu tiver. Porque uma vez, quando fazia pouco tempo que eu tinha de casado, e a gente estava com algumas contas, e a gente ia ter que vender o carro para poder pagar as contas. Estava difícil a situação. E aí nós pensamos numa pessoa, vou lá pedir para ele, ele é meu amigo, eu ajudei tanto o filho dele, ele vai se lembrar de mim, e ele vai me tirar desse sufoco. Um homem de posses. E o valor era pouco. Aí chegou lá, pediu para ele, e ele falou assim, João, bateu nele assim, eu não vou te emprestar. Sabe por que eu não vou te emprestar? Porque eu sou teu amigo. Porque eu sei que você não vai conseguir me pagar. Você não vai conseguir me pagar. E aí vai estragar a nossa amizade. Então, em nome da nossa amizade, eu não vou te emprestar. Mas eu tenho uma coisa para falar para você, você é forte, você é trabalhador, você vai conseguir. Na hora, ele chegou em casa arrasado. E eu falei, Puxa vida, ele fez isso com você? Mas foi bênção. Porque realmente, e ele não tinha Jesus, não era cristão. Nós tomamos como lição para a nossa vida. Aquilo. E realmente, ele trabalhou, batalhou, e nós conseguimos sair daquela situação com a ajuda de Deus. Aí eu penso, graças a Deus que ele não emprestou. Porque realmente, nós não iríamos ter como pagá-lo. E aí ele ia falar lá ao crente. Né? Então, queridos, Deus é abençoador. Deus é poderoso de nos tirar de qualquer situação. Como tirou ali aquele servo. E o que o Senhor diz para mim e para você nesta noite. Não olhe para as circunstâncias. Como aquele moço, eu acredito que ele pôs a mão na cabeça. E há momentos na nossa vida que nós colocamos a mão na cabeça, não é? E dizemos assim, ai, o que eu vou fazer agora? Olha o que aconteceu na minha vida. Porque tem situações, queridos, que nós não esperamos. Ou alguém aqui é diferente. Comigo já aconteceu várias vezes. Divinhar algo sobre as nossas vidas que nós não estamos esperando. Não é? E aquilo nos abate. Aquilo nos entristece e nos deixa às vezes desesperados. E por muitas vezes nós esquecemos que nós temos um Deus poderoso. Que tudo pode. E eu acredito que naquela hora que ele viu aquele ferro flutuar e que ele colocou a mão na cabeça, ele pensou, estou perdido agora. Ai, era emprestado. O que eu vou fazer? E o Senhor diz para você assim, quantas vezes você perguntou para Deus, o que eu vou fazer agora com essa situação? Deus, eu estou no meu limite. Deus, parece que nada me alegra. é o que eu vou fazer agora. Oh, aleluia. Sabe, queridos? O Espírito Santo ministra no meu coração. que você fala consigo mesmo. E você olha e fala assim, poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas nada me alegra. eu tenho, eu tenho, eu tenho sentido desanimado, triste, e eu olho e eu não vejo solução. Mas o Senhor diz assim pra você nesta noite Que quem traz alegria pra tua vida É a presença do Espírito Santo Oh, aleluia, que você pode passar falta de muitas coisas Mas se você tiver alegria do Espírito Santo Ah, você vai realmente ser feliz Não precisa muito não pra ser feliz, queridos Precisa é da presença É a presença É a presença lá na tua casa É a presença lá no teu trabalho É a presença aqui na igreja É a presença lá no teu quarto É a presença dele na tua família É a presença dele que vai te suprir Oh Oh, e pra isso nós temos que buscar a presença A palavra de Deus diz assim Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Ou Se achegue O nosso Deus cura a depressão O nosso Deus tira a tristeza A palavra de Deus diz Oh, decanta, alabalá, sirianda, laias Que diante Oh Da tristeza Diante da presença do Senhor Até a tristeza salta De alegria É a presença É a presença É a presença É a presença Ali tinha a presença de um profeta E o milagre aconteceu Se coloque em pé nessa hora Gostaria de estar chamando louvor Oh Oh Decanta, alabalá, siri, canta, laias Alabalá, sirianda, laias Siri, canta, alabalá, sirianda, laias O Senhor diz assim pra você nesta noite Olha Olha Escute A minha graça te basta A minha graça te basta Levante a sua cabeça Olha pro alto Oh Olha pro alto A tua alegria A tua alegria vem de mim Sou eu que te completo Oh Não é o dinheiro que vai te completar Não é uma casa bonita que vai te completar Oh Mas é o Senhor que te completa Oh Oh Esse é o nosso Deus Eu gostaria que nessa hora Você fechasse os teus olhos E você fale com Deus Eu não sei aquilo que tem trazido tristeza Falta de esperança na tua vida Aquilo que às vezes vem uma tristeza Oh De repente você fala Por que que eu estou sentindo essa tristeza, Senhor? Por que que eu não tenho alegria? Por que que a minha fé é pouca? Eu não consigo ver as coisas acontecendo Eu não consigo ter esperança Eu olho pro machado no fundo do mar No fundo do rio Mas eu não vejo ele flutuar Eu não acredito que ele vai flutuar Mas Deus te diz nesta noite Olha pro machado flutuando Olha pro ferro flutuando Porque eu sou um Deus de milagre Oh Assim como eu fiz na vida daquele homem Hoje eu faço na tua Oh O Senhor é um Deus que faz O Senhor está aqui nesta noite Abra o teu coração e declare pra ele Que você precisa de uma mudança Oh Você precisa ter alegria Você precisa acreditar Olha Deus fala assim pra você Que dessa maneira não dá mais O inimigo tem entrado devagarinho E você às vezes olha Olha Senhor Que desânimo Que tristeza Mas o Senhor diz Oh Alabalás Ele canta Alabalás Eu vim pra você Um dia eu te chamei E você me aceitou Olha da onde eu te tirei Você é escolhida Você é separado Você é meu Como está tua vida Eu te chamei Não foi pra viver assim Mas eu te chamei Pra você ser livre Pra você ser feliz Pra você ter ânimo Ei Desperta Levanta a cabeça Fale com Deus Nesta hora Espírito Santo Oh Doce Espírito A presença Senhor A tua presença Envolve Senhor Este lugar Deus Nós declaramos Pai Oh Deus Que sem a tua presença Nós nada somos Oh Deus Que a tua presença Vale mais Do que o ouro A tua presença Vale mais Que a prata A tua presença Vale mais Do que ter amigos A tua presença Vale mais Do que posição social É a tua presença Senhor Que nos renova Que nos alegra Derrama A tua presença Pai Oh Deus Que Cada vida Nesta noite Te saia daqui Pai Feliz Senhor Alegre Sabendo que Oh É a tua presença É o que basta Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Renova Renova A tua igreja Senhor A tua presença A tua presença A tua presença A tua presença O que é isso?